Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bem... Castelo lindo, hein? Parte ali E aí Só vem aqui Aqui também E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso general está em perigo, meu senhor! Caramba, tiveram tudo quanto é lugar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viva! Viva, não vai! Não vai nãoückante! Viva! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eles perderam. Tchau. 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 Acabou. Nós temos capturado a sua torre, meu senhor. Vencemos. 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 Nesse momento, o clã Hatakayama, esse é o clã Mioshi, peraí, deixa eu entender. Não, eles não são o clã Hatakayama, isso significa que eu posso atacar esses caras e unificar minha península de Issa, isso é bom. Cara, isso é muito bom. É bom ver um cara amigável. Vocês toparem logo para eu poder me livrar das penínsulas que eu tenho. É bom ver um cara amigável. É bom ver um cara amigável. Eu acho que é melhor o que eles estão fazendo aqui. Eles trouxeram um segundo exército para cá. Eles trouxeram um segundo grande exército para cá e isso sim vai me dar de cabeça. Vou dar um outro vejo na comida, sim, mas... Só se vocês me atacassem em Kawashi ele iria ter alguma chance. Se vocês me atacassem aqui eu perderia também. Eu deixei de me mover aqui porque eu não tinha imaginado que esse outro clã verde não era o Hatakayama. E aí E aí Ótimo, agora tem um full stack completo, não sei se eu fizer um ataque noturno ao clã Hatakayama. É, vai ser o jeito né, um ataque bem noturno mesmo. Tudo bem, eu sei que estou prestes a quebrar, mas se eles atacarem Yamato, Yamato não vai resistir, a não ser se eu fizesse um cerco e me deixe essa oportunidade né. Mas, no momento, o cara se tomasse a península do Shozokabe, ia ser bom pra caraca ter aquela ilha inteira de Shozokabe no comando. A Uaj, uma fortaleza gigantesca daquela, caramba. Vocês, estou à beira de quebrar. Por isso que eu vou fazer esse ataque suicida. E vou atacar a noite. Justamente para quebrar eles. E lá vamos nós. Olha que castelo bonito pode ser tomado hein. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Enquanto eles estão aqui, se movimentando para cá, mal sabem isso aqui, ó. Mal imaginam o que vai acontecer por aqui, ó. Sai, cara. Arran, vamos meditar esse aqui, hein? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?